E aí galera, chegamos na feira, chegamos na feira, é de madrugada, quase amanhecendo aí, e a feira segue assim, vazia, poucos caçadores, daqui a pouco vai chegar gente pra caramba. Tamo na feira galera! Salve rapaziada, mais uma semana aí de feira aí ó, tamo junto. Giovanni não deu pra vir hoje né, Giovanni como sempre. Giovanni, só falta vocês meu amigo. É galera, mais uma caçada aí de hardware aí galera, o bagulho tá doido. Olha aí ó, é a proeza? É a proeza? É a proeza aqui galera, é a proeza. E aí Bocão? Não. Bocão, olha só galera, Bocão, fala pra galera aqui, fala pra galera, o que você pegou essa semana? Peguei uma RX 570 da Powercola, The Views, 4 gigas, por apenas 20 merréis dividiu os 40 pergão. Tá lá bonitona, rodando bonito. Tem que dar muita madeirada no Bocão né? Com essa sorte do Bocão, que vamos iniciar o vídeo aí, ele pegou... Mas na Arquia, não dá essa sorte só com o catador. Paca um top né, da Red Devil né? Triple Fan, não é isso? Triple Fan, é isso? Triple Fan, é isso? Triple Fan, RX 570, é muito bonita galera. A placa mais friga é aquela placa não mesmo, porque não passa de ciclo de graus. É porque ela é toda de cobre. A placa é gelada. E eu pensava que a minha placa era fria. Pegou, limpou, botou lá, deu o vírus, instalou os drives, correu pro abraço. Caçada top do povo. 20 merréis, tô falando, os caçadores estão em outro nível. Semana passada também dei bom, com insete, um trabuco. Então galera, vamos iniciar aquele vídeo aí, caçada de hardware. Não esquece de deixar o like e partir o caçado meu parceiro. É que tem MTX. E aí galera, vim na cena caçada aí, ó. BB-75, soquete todo amassado. Plagância de novo ela. A placa aqui é boa, cara. Quatro slots de memória. Isso aqui é aquelas coisas em cérebro, né? Antigo. Cadê? Não, já é mais novo, né? Positivo Premium. Premium. S-5400. O modelo dele. Mas pose, que eu tava olhando pose. Tu gosta de pose, é? Cara, sei o que é. Que isso, é um tiro. Caraca. Beleza. Ele trouxe um LG aí que ele pegou no meio de semana. Acho que foi até esse aqui. É não. É, deu esse aí. Não, é antigo. O LG que ele pegou aqui. Olha aqui. É esse aqui. Não, não, não. Acho que ele até passou. Aham. Vejo. Net. Não, não. Tudo antigo. É, tudo antigo. Tudo... Raton 64. Raton 64. É, eu tô com o sol no bar, hein? E olha, compreendo. É, eu tô com o sol no bar. Dois H... Três H61, né? Acho que todas são H61. Essa aqui é da pose. Essa Zilp. 2013. Olha o modelo aí. Aqui eu sou cat, abre aí, mano. Só que achei que tá legal, não. É, esse aqui tá... Tá amassado. Esse aqui, abre esse aqui. Da pose. Aqui da pose, assim, é problemático. Caramba. Tá de boa, esse daqui. Esse aqui. Essa daqui, ó... É a outra da Zilp. Essa daqui é aquela. Essa daqui é... É a outra, né? Só que a espécie tá legal. Essa aqui é sujeira. Essa aqui tá legal. Próximo agora, quando eu tô pegando, eu vou pegar um papelzinho. É, um papelzinho melhor, é. Se estourar e sair, já era. Estourar e já era. Não tem nem como. É muito difícil só trocando. E pra gente trocar não vale a pena. Não, tô ligado. Será que tá faltando aqui, ó? Foi retirado? Provavelmente é áudio, né? Parece que sim. Áudio ou rede? É rede. Mas pra ela que seja rede. Cadê a BIOS? Aqui, ó. Ah, tá sem BIOS. Ah, tá sem BIOS também. Tá sem BIOS. Essa daqui. E a Blue Case. Essa daqui é Blue Case. Tá novinha também. Suquete. Tá novinha. O bom com os capacitores, tudo sólido. Cara, tem até mais lá. Mas assim, se faltar no capacitor aqui, eu já não vou trazer. Que vocês não vão pegar, tá ligado? Esse arrastinho aqui. Aqui, ó. Vê aqui, senhor, não. Você quer faltar no capacitor, não, né? Não. É, cara. A gente tem que ser um melhorzinho entre as duas aqui, ó. Estão com o capacitor, estão com BIOS, estão tudo certinho. E essa aqui, né? Essa daí, eu que eu não arrisco, não. Eu tenho uma dessa aqui lá pra testes lá. Só pra testar a memória do DDR3, né? DDR3... G41? Eu acho. Essa daqui vai ser a duas armas de hoje. É, 775. Essa daqui é a M3 normal. M3 normal. Tem uma aí que está com processador. M3. Essa daqui é? FM2. FM2. Será que essa daqui é aquela vez? Pode ser. É. É ela mesmo. Militário. Pode ser. FM2 de novo. Essa daqui é... M3. M3. Ah, tá pesado já. Outra é M3, meu. Normal. E outra é M3. Caramba, achei que ia colocar M3. M3. Mesmo modelo, né? É. Duas iguais. É. E aí, amor? É T10-2? T10-2. Aí, galera, o modelozinho é G41. G41, DMSI, tacão. 775, boladão. Procriando. Procriando. A que está com processador é que estava em cima. Essa daqui. Essa está com processador. Isso. Tá bom. Pode perder, que a gente está com a produção. Tá bom, Tinho. Peguei agora. Vou ver se a tela está boa. Pode perder, que está bom. Está apertando na hora. Sony vai, ó. Tá. Vê qual versão é. Abre. Abre aí, para mim ver. Abre aí, para mim ver. Abre aí, para mim ver. Abre aí, para mim ver, cara. Devagar, que está aberto. Parecido com a ele. Terceira. Terceira não. É, terceira. Terceira geração. Então solta esse processador? Solta. Então, já vai botar lá no outro. E a tela, está boa? E a tela? Da Yad Tolt. Yad Tolt ainda. Da Yad Tolt. Chuta quanto pagamos? 20. Porra. Olha, essa crise. O cara queria a senha. Cheguei a 30. Tá bom. Tá. Tá bom. Sabe que aquele carregador da... É, aquele carregador da... 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 Porra, nem me fale que até agora eu estou querendo aquele carregador lá daqueles... Daquele... O I-1 lá. O cara me deu errado. O cara tinha me deu errado. Você para trocar. Daqui a pouco você pega lá. Entendeu? Já é. Tá, tá. Tá em curto. O cara, tem que pegar aqui para mim agora, sai colando tudo aqui, né? Deixa eu botar aqui, né? É. A porra funcionar, pega seu termônico, bola do lado. Tá em curto. O... O cara, era para estar aceso. É, tá, pai. É, tá, pai. É, tente fudê o meu... Vê se ele vai acender. Não, tá aceso não. Caralho. Ih, acho que essa porra está descarregada, tá? Eu deixei carregando a mente toda. Não! Não. Não! Não. Não. Porra, tia. Quanto que tá esta ali? Pô, fai, essa aqui tá funcionando. Isso aí vai ser, isso aí vai ser anulizante, mas... Essa aqui, ele não testou, gente. Você tem bosta. Não testou. Não testou. Não testou. Pode titar, Martinho. Pode quitar os copos que tá fazendo. Pô, e tenta relaxa. Faz isso aqui, eu tô pedindo sangue. Eu não entendo isso aí Pô, tinha um aí que eu vendi Por causa que eu tava aí, cara, apareceu Um coroa barrigozinho Valeu Eu tenho a tampinha desse daqui, mano Tem duas tampinhas, tem só mais de cima, né Essa aqui é a mousepad É, galera, red dragon na feira É igual aquele que a de volta pegou, né Mousepad com RGB É igual que a de volta pegou 100mhz Igualzinho aquele que eu ia dar essa manhã Ah, aqui você falou que acende o negócio É Pagou quanto um dele? 50 com mouse e teclado Esse mesmo mouse aí? É Mouse e mesmo teclado Na caixa também Curara Carura Carura 2, ó Aí, galera 150 teclado 100 quanto o mousepad Quanto tá o mouse? Ele falou que tá quanto o mouse? 30 O mouse ele falou que faz 30 30 quanto no mouse? A plaquinha de um giga tá cheio de bola O único problema dela é que ela é de spray forte Pô É um headset com a série aqui É um giga, pô Só tem de spray forte Não, cara Eu só quero pra teste mesmo Você falou que tem de spray forte? Eu tenho Aí, galera Monitorzinha Full HD 60 aqui Platron da LG 23 polegadas Monitor LED 3D O caramba Tem as entradas aqui VGA HDMI DVI Rapaz tá pedindo 200 ton 200 ton Nesse monitor Corintinha Esse monitor aí Corsebra Bom aí, ó CX430M Não tem M É semi-modular Maneirinho Pega o quanto, Bocão? 20 merréis 20 merréis Bocão, vou te dar madeirada que você tá chegando na minha frente Tá chegando na frente dos outros, Bocão Te dá madeirada Ainda tá com seis pinos Cagão Só tá Deixa eu ver Cadê os Aí Tá completo Tá completinho Alimentação do processador 24 pinos Sato, ideia E PCI Complexo A coisa mais difícil de achar É semi-modular A coisa mais difícil de achar Tá aqui Ele pegou, cara 20 merréis Você tá ligando aqui É 50 merréis Funcionando Tá Com o carro do carro do carro É o quê? Com o carro do carro Tá tudo funcionando Quanto? É 50 PC TVA Positivo Union PC TVA 250 Cara, com o Celeron Não, tá louco Celeron 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 é um pouquinho fraco Celeron 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto